Tudo bem com você? Quero compartilhar com você hoje sobre o micro-ondas de embutir com o painel Blue Touch, a função tira-odor e com acessórios também do Crispy e o Rock Grill. O Rack Grill, né? O código dele, gente, é o MB43T, tá? Esse modelo é bem bacana, assim, eu achei ele simplesmente sensacional, porque o nível de qualidade dele é muito grande, o nível de beleza, ele é muito elegante, ele trabalha com uma performance muito alta, sabe? A estética é linda e o trabalho dele também é muito bom, isso que eu achei muito legal. Ele também é um modelo bem econômico, tá? Esse é um ponto bem bacana e, gente, assim, é simplesmente sensacional, porque você tem várias funções, dá para você fazer muitas receitas, é bem top, ele tem um valor, óbvio, um pouco mais alto, porque ele é um item profissional, né? Um item de muito mais qualidade, mas é um item que, na minha opinião, assim, cara, é super, super bacana, de fato, é um modelo bem especial, por isso que eu vim aqui compartilhar com vocês, tá bom? Então, inclusive, para você poder ter uma referência, eu fiz uma pesquisa de preço, eu tentei encontrar o melhor preço do Brasil para poder deixar um link aqui na descrição, assim você pode acessar, você pode conferir a ficha técnica, você pode ver todos os detalhes, né? Todas as informações. Se você garantir o seu, lembra, depois de voltar aqui, compartilha com a gente tudo o que você está achando sobre esse modelo, como ele está sendo para você, vai ser muito legal você deixar tudo aqui nos comentários, porque você também vai estar ajudando mais pessoas que estão chegando por aqui, isso vai ser muito bacana saber a opinião de todos vocês, tá bom? Então, acessa aí o primeiro link da descrição, olha a ficha técnica, vê todos os detalhes, se você adquiriu o seu, volta aqui e conta para a gente, mas acho que você vai, de fato, se apaixonar por esse modelo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, aproveita para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para você poder receber notificação sempre que sair um vídeo novo, compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais, manda para um amigo, manda para uma amiga, compartilha no grupo do WhatsApp da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos, quem sabe aí você não ganha um micro-ondas desse de presente aí, de alguém que gosta muito de você, não é verdade? Sempre que você compartilha, sempre que você divulga, você ajuda o canal a crescer, a se desenvolver, e eu agradeço muito tudo isso, todo esse apoio de vocês, pessoal. Muito obrigado, o link está aí na descrição, acessa, confere, se garantiu o seu, volta aqui e conta para a gente. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.